Devemos aprender a reconhecer a mão de Deus na nossa vida. O nosso coração sempre quer mais. Não importa o quanto a nossa vida já é abençoada, queremos o que o outro tem, queremos ser o que o outro é, nunca estamos satisfeitos. A vida vai passando e nós, ao invés de testemunharmos diante das outras pessoas o que Deus tem feito em nossa vida, reclamamos. Não há mal nenhum em querer melhorar a vida, mas devemos vigiar se esse querer é contínuo, ou seja, nada que temos é suficiente, e com isso não agradecemos tanto. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro diário no canal Momento com Deus. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você em mais esse dia, pois até aqui o Senhor nos ajudou e a sua alegria sempre será a nossa força. Uma abençoada sexta-feira para você. Não deixe que a frustração que muitas vezes nos visita seja o condutor das nossas emoções. Hoje a sua vida pode não estar do jeito que você sonhou, mas não sejamos ingratos em esquecer o tanto que Deus nos livrou e nos abençoou. Receba a palavra que o Senhor traz ao nosso coração hoje com alegria e gratidão. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Naquele tempo, disse Jesus, Ai de ti, Corazin, ai de ti, Betsaida, porque se em Tira e Sidonia tivessem sido realizados os milagres que foram feitos no vosso meio, há muito tempo teriam feito penitência, vestindo-se de silício e sentando-se sobre cinzas. Pois bem, no dia do julgamento, Tira e Sidonia terão uma sentença menos dura do que vós. Ai de ti, Cafarnaum, serás elevada até o céu? Não, tu serás atirada no inferno. Quem vos escuta, me escuta, e quem vos rejeita, me despreza. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Para nós, homens e mulheres, é difícil perceber no nosso dia a dia a ação de Deus, pois não fomos treinados para isso. Até acreditamos pela fé que recebemos ou adquirimos que Deus age, mas se tivermos de dar nomes para o agir dEle, talvez ficássemos nas respostas óbvias ou que já ouvimos de alguém. Como poder respirar é agir de Deus, poder acordar é agir de Deus, estar com saúde é agir de Deus e tantas outras coisas. Contudo, se essas coisas simples como acordar, respirar, ter saúde, nos forem dificultadas, possivelmente já não seremos tão capazes de reconhecê-Lo no nosso dia a dia. É muito importante, irmãos, reconhecê-Lo e esse exercício tem que ser diário e contínuo, porque a ação da graça sobre nós é desde a criação do mundo até a nossa eternidade. A ação da graça de Deus é como se fosse uma chuva leve e fina que mal podemos perceber. Deus é constante e nós somos inconstantes. Vem daí a necessidade de reconhecer a ação contínua dEle sobre a nossa vida. Do contrário, poderemos cair no erro de achar que somos o protagonista da nossa vida quando não somos. Deus não nos quer acomodados com a nossa condição atual. Ele mesmo que nos impulsiona para buscar a evolução. Mas nosso maior desafio é reconhecer que Deus está agindo em qualquer que seja a situação. É ser capaz de perguntar-se com sinceridade o que Ele está querendo me dizer? O que Ele espera de mim? É Deus agindo? Questionar, Senhor, o que queres que eu faça? Talvez o que você tem hoje seja pouco aos seus olhos, mas Deus nunca deixou de te abençoar, nem que seja de você se incomodar com a situação atual e tentar mudar de vida. Muitas pessoas nem isso têm. Simplesmente se acomodam. A esperança que há em você e tantas outras coisas com certeza não vieram do nada. Saibamos reconhecer a mão de Deus em tudo e darmos graças ao grande milagre e ao pequeno também. Vamos falar com Deus? Pai amado, Pai querido, somos inconstantes. Uma hora estamos felizes com o que temos, mas em outras a frustração vem nos visitar. Conheces os nossos sonhos, mas que nenhum deles seja capaz de nos cegar ao ponto de não reconhecermos a sua mão em nossa vida. Que os nossos dias não sejam meros pilotos automático, que cada sol que nasce ou chuva que cai, que cada alimento que consumimos, cada água que nos refresca, seja motivo de nos alegrarmos. Muda o nosso coração tão endurecido muitas vezes, que não paremos na vida perfeita, mas que acolhamos a vida que nos deixes. Te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Queridos irmãos, proclame com fé nos comentários, Senhor, gratidão por tudo. Compartilhem esta palavra, façam parte da obra do Senhor. Muito obrigada pela sua presença aqui. Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja sempre contigo. Até o nosso próximo encontro, se o Senhor assim permitir. Que Deus te abençoe. Amém. Amém.